Olá, meus caros consultores, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro do programa Seja Consultor Agora. E aqui nós vamos conversar sobre as formas de atuação em consultoria. Essencialmente, você pode atuar de maneira direta e de maneira indireta. A diferença é que, numa atuação direta, o contrato ocorre entre você, que é o consultor, e a empresa que demandou os seus serviços. Contrato direto entre você e a empresa demandante. Na atuação indireta, nós temos aqui uma terceira figura, que é uma instituição interveniente. É uma instituição que aproxima você, que é o consultor, de uma empresa cliente. É o caso, por exemplo, do Sebrae. O Sebrae, ocorre que as empresas procuram o Sebrae, querendo os serviços de consultoria, e você, como consultor credenciado, nós vamos falar mais sobre isso também, numa aula específica, a empresa que procurou o Sebrae será a demandante dos serviços, e o Sebrae vai acionar você, como consultor credenciado, para fazer este atendimento. Então, nós temos aqui uma terceira figura, que gera as demandas para você. Aqui você não precisa ter muito esforço de vendas. A instituição interveniente, se ela for muito atuante, ela vai trazer clientes para a sua empresa de consultoria, ela vai trazer clientes para os seus serviços. Agora, no caso de uma atuação direta, você tem dois tipos de demanda. Você tem uma demanda que é resultado de uma ação mais ativa, e você tem uma demanda que a gente chama de demanda espontânea, que é quando o próprio mercado procura os seus serviços. Nós vamos já falar sobre ela. Começando aqui pela atuação ativa, você tem duas maneiras de trazer clientes para o seu negócio, de maneira mais ativa, onde você não fica esperando que o mercado te envie clientes. Você pode fazer prospecção, claro, prospecção é importantíssimo, nós temos aqui aulas específicas sobre como fazer prospecção, e uma das maneiras de você fazer prospecção é através de uma estratégia que a gente chama de lista, liga, agenda e oferta. Você, essencialmente, cria uma lista de prospects, liga para esses prospects, agenda com esses prospects uma visita, e faz ali a apresentação do seu serviço, do seu método, do seu processo, e faz uma oferta. O que é que ocorre aqui também nesse caso? Você vai ver que essa ligação fria, a gente chama também de ligação fria, esse tipo de prospecção através da estratégia lista, liga, agenda e oferta, e aí ele funciona como um funil de vendas. Digamos então que você liga para 100 pessoas, você não vai conseguir falar com todas essas 100 pessoas, com essas 100 empresas, mas digamos que você consegue falar com 50. Dessas 50 pessoas que você conseguiu falar, com essas 50 empresas que você conseguiu falar, você conseguiu aí 25 agendamentos, e desses 25 agendamentos, digamos que você conseguiu ali fazer o encaminhamento de 15 propostas, né? 25 dessas empresas decidiram que querem uma proposta para o seu trabalho. E dessas 15 que você enviou propostas, digamos que você fecha com 5. Parece pouco, mas na verdade não é, porque se você imaginar aqui o esforço que você fez para fazer ligações e fazer essas visitas, olha só o que é que esses 5 clientes podem gerar para você de negócio. Digamos que você fechou processos de R$ 2.000 com 5 empresas. São 5 contratos mensais de R$ 2.000, o que te dá já uma renda de R$ 10.000 por mês. Então não é exatamente pouco você pensar que fazer um funil aí com 100 empresas, prospectando 100 empresas, é pouco. O resultado pode ser de fato muito bom. Se o seu processo for por volta de R$ 2.000 por mês, você vai ter aí uma renda já de R$ 10.000 com apenas 5 contratos, tá? E aí você tem também uma outra possibilidade que é criar um CRM. E dentro desse CRM, criar uma lista de e-mail. O que é o CRM? O CRM é uma ferramenta que você vai utilizar, você vai aprender aqui no treinamento o que é CRM e como usar o CRM. Mas basicamente o CRM, ele vai pegar todas essas pessoas aqui da lista, com quem você falou e que não quiseram naquele momento, ou que adiaram, com quem você não fechou o contrato de consultoria, você vai jogar esse pessoal todo para cá, para dentro do seu CRM. Inclusive aqueles que você não conseguiu falar aqui dentro desse 100, 50 você não conseguiu falar. Você vai jogar para dentro do seu CRM como sendo clientes que você ainda não conseguiu contato. E todos os outros que não quiseram, que ainda não era o momento, você também vai jogar aqui dentro desse CRM e vai posteriormente agendar novamente uma reunião, fazer uma nova visita e construir ali um relacionamento com cada um desses com quem você não fechou o contrato, para eventualmente fechar um contrato no futuro. A partir daqui também dessa lista do seu CRM, você já tem provavelmente o e-mail do cara, você vai criar uma lista e com essa lista de e-mail, você vai criar sequências automáticas de e-mails de conteúdo que você pode enviar para criar mais relacionamento, mais autoridade, ganhar mais confiança dessa lista e assim ter mais sucesso nas suas eventuais prospecções futuras. Você pode pegar essa lista, subir para dentro do Facebook, para a ferramenta de gerenciador de anúncios do Facebook e fazer anúncios para essa lista. Nós vamos aprender aqui também, numa aula específica, como é que você faz isso. E claro, essa lista vai servir também para você fazer remarketing, que é alimentar, nutrir a lista com conteúdos, com informações úteis, para que você vá ganhando ali autoridade e assim ganhando confiança desse cliente para eventualmente fechar contratos no futuro. Agora, falando aqui de uma demanda espontânea, como é que a demanda espontânea ocorre? Primeiro, ela ocorre pela indicação de clientes que você já atendeu. Isso é muito comum. Você atende o cliente, o cliente gosta dos seus serviços, indica você, passa o seu número para aquela pessoa que ele indicou e aí você, sem esperar, alguém liga para você de maneira inesperada e já procura ali os seus serviços porque alguém indicou. Uma outra maneira também de você receber demandas espontâneas é através de network e conexões que você faz. Ora, na própria comunidade de alunos do treinamento, a comunidade SCA, você vai fazer contatos com consultores do Brasil inteiro. E o tempo inteiro essas pessoas, esses consultores, estão precisando de parceiros, pessoas que os ajudem em áreas específicas para fazer atendimento, especialmente atendimentos maiores. Então, dentro da própria comunidade de consultores hoje, você vai encontrar uma enormidade de possibilidades, de oportunidade de negócios fazendo ali parcerias com consultores que já estão dentro da nossa comunidade como alunos. Através da OICOS Consultoria, da minha empresa de consultoria, nós temos aqui demandas recorrentes e muitas dessas demandas eu aciono consultores aqui da nossa base de áreas específicas, passo aqui no meu radar, dentro da comunidade eu chamo consultores para poder atender aqui a projetos da própria OICOS, da minha empresa de consultoria. Você tem outras instituições como o IBF, que é o Instituto Brasileiro de Profissionais de Finanças. Se você é credenciado, associado ao IBF ou qualquer outra instituição dessa, cedo ou tarde você vai conhecer alguém ali ou vai receber a indicação de alguém para fazer algum trabalho de consultoria. O CRA, se você é administrador de empresas, se você está credenciado lá no CRA, está com a sua anuidade em dias, você pode fazer convênios com o CRA para dar descontos, talvez, no seu serviço de consultoria e as empresas se interessam por esse desconto, procuram o CRA, o CRA indica. Em eventos também é muito comum você fazer amizades ali, conhecer empresários, trocar um cartãozinho e depois o cara lembra de você na hora de uma necessidade e ele te liga. Isso também é uma demanda espontânea que chega até você em razão de você estar fazendo aí network e conexões. Outra maneira também de o cliente chegar até você é através de buscas e pesquisas. Por isso você tem que ter presença digital, você tem que estar no Google, você tem que estar num site, você tem que ter um blog, um canal, redes sociais, porque através desses mecanismos de busca, o cliente está querendo ali um serviço de consultoria e ele encontra você na sua rede social, ele encontra através do seu site, encontra através do seu blog, um canal aqui no YouTube, onde você estiver, o buscador, os motores de buscas vão acabar encontrando você e aí o cliente pega o seu telefone na rede social, no blog, no site ou no canal e liga para você. É também uma maneira de você gerar demanda espontânea, quando você não está esperando e o cliente aparece simplesmente ali para poder buscar os seus serviços. Agora, falando aqui de uma atuação indireta, como é que ocorre essa atuação indireta? Normalmente é assim, o consultor tem uma instituição interveniente que atrai, que aproxima a demanda que o mercado vai levar para essa instituição interveniente e ela aciona você como consultor para fazer o atendimento. Isso aqui é muito comum. A empresa procura, digamos, o Sebrae, já está aqui embaixo o Sebrae, já coloquei o Sebrae aqui como referência, mas a empresa procura a instituição interveniente e a instituição interveniente procura você para fazer o atendimento. No caso do Sebrae, como é que ocorre? Você tem, por exemplo, o programa de agente local de inovação, se você faz parte desse programa e aí há demandas desse programa, o Sebrae vai te chamar para ele. Se você tem também aqui um programa de apoio à organização empresarial e aí se você faz parte desse programa, o Sebrae também vai te demandar e você tem o programa Sebrae para empresas avançadas. Existem novos programas do Sebrae, mas esses aqui são carro-chefe do Sebrae, existe um Empretec também. Se você faz parte desses programas, à medida em que as empresas procuram o Sebrae, ela vai te acionar em razão dos programas que você faz parte. Você tem também aqui o Sistema S, o que é que envolve o Sistema S. Você tem a Federação das Indústrias, no caso aqui do Ceará, a FIEC, você tem o IEL, o Senat, o Retec, Senai, Senac. Todas essas são instituições onde você pode se credenciar e como consultor credenciado, à medida que as demandas vão chegando, o Sistema S te procura para você fazer o atendimento. Um outro caminho também é através de convênios. Você pode fazer convênios com programas específicos do Sebrae, com editais do MDIC, por exemplo. Eu mesmo já participei aqui de editais do MDIC e nessas instituições, nos convênios com essas instituições, você vai fazer atendimento de demandas específicas, de projetos específicos. Talvez de internacionalização de empresas, talvez na área de produtividade, na área de finanças. Existem muitos convênios e você precisa ficar atento a esses editais. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso também, mas é um caminho também para você gerar aí bons contratos de consultoria. E você tem as entidades de classe, que são aquelas entidades que representam os segmentos da indústria, do comércio e do setor de serviço. Você tem, por exemplo, aqui o Sistema Sincopeça, Sopeças Assomotos, que representa o setor automotivo aqui no estado do Ceará. Você tem o Sindimóveis, que representa as indústrias moveleiras do estado. Você tem Sindigráfica, Sinditexto, Sindiconfecções. São os sindicatos patronais, aqueles sindicatos que representam as empresas que fazem parte daquela entidade. Quando você tem bons projetos, você pode buscar convênios com essas entidades de classe e assim fechar bons contratos de consultoria nessa modalidade de atuação indireta. Para cada uma dessas instituições aqui, para cada uma dessas estratégias de atuação indireta e de atuação direta, nós vamos ter aulas específicas desmembrando cada uma dessas estratégias, cada um desses pontos. E aí sim, você entendendo bem como esse mecanismo funciona e usando a estratégia certa, você vai construir, inevitavelmente, uma excelente carteira de clientes e naturalmente conquistar o seu espaço nessa carreira tão bonita, nessa carreira tão cheia de significado. Por hoje era isso. Muito obrigado. Um grande abraço. E até a próxima.